Olá internauta amigo, estamos em 2018, após o carnaval o Brasil começa e o portal Mercado e Feiras está junto com você nessa em 2018 para o portal Mercado e Feiras muitas novidades, você já sabe, você já conhece, nós temos o vitrine aonde você expõe os seus produtos este ano o portal está lançando para você o canal do shopping e também o canal do comércio canal do comércio para as pequenas, médias e grandes empresas anunciarem seus produtos com todas as facilidades que você já conhece e o canal do shopping, para você com todo o seu conforto, pelo seu celular, na sua internet você saber se neste ou naquele shopping tem a loja que você procura por isso o portal Mercado e Feiras vai trabalhar incansavelmente para levar até você as informações que você precisa e do jeito que você entende por isso não esqueça, canal do shopping, você vai ficar bem informada, bem informado saiba mais, acesse mercadefeiras.com.br canal do shopping, tudo o que você precisa tem aqui com imagens de Kim, Léo Fernandes para o portal e aí eu vou survive e aí o o o o Legenda Adriana Zanotto